Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bettina da Epimax e nesse vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas práticas pra você que vende online e quer aumentar a sua taxa de recompra. Bom, independente do tamanho do seu negócio, uma coisa é certa. Construir um relacionamento duradouro com seus clientes é a chave de sucesso. Então vamos lá com algumas dicas práticas que eu separei aqui pra ajudar vocês a construir esse relacionamento de longo prazo e no final das contas conseguir aí aumentar a sua taxa de recompra. Bom, a primeira dica é coloque-se no lugar do cliente. Trate ele como você gostaria de ser tratado caso você estivesse do outro lado. A segunda dica já é uma dica bem prática que é comunique-se constantemente com o seu cliente e de forma proativa. Ou seja, deixe ele ciente de todas as etapas do processo de compra antes que ele entre em contato com você. E você pode fazer isso de forma totalmente automatizada através de SMS, e-mail ou ainda do WhatsApp. É muito importante que você mande as informações pra esse cliente antes que ele entre em contato com você porque assim certamente você vai fidelizar esse cliente e ele vai se sentir muito mais seguro ao longo do processo. A terceira dica é um assunto polêmico, que é o reclame aqui. A gente sabe que muitos clientes procuram reclame aqui por estarem satisfeitos com as suas compras ou inseguros. Então é muito importante que você responda a todos os clientes lá e dê a devida tratativa. Aqui cabe muito aquilo que eu falei no começo de se colocar no lugar do cliente. Então, se você conseguir resolver o problema dele de forma rápida, certamente ele se torna um cliente muito mais fiel. Inclusive, você vai acabar aumentando essa taxa de conversão porque novos consumidores geralmente buscam o site do reclame aqui pra pesquisar o nome da sua loja e ver a confiabilidade. Então, se ele vê que você responde o reclame aqui mesmo tendo problemas, ele vai se sentir seguro em comprar e consequentemente você vai aumentar a sua conversão e não deixar de perder nenhuma venda. E o quarto ponto é seja o mais transparente possível. Todos nós sabemos que problemas acontecem, ninguém tá livre disso, mas o importante é você ser muito transparente com o seu cliente. Ou seja, aconteceu um atraso no fornecedor, aconteceu qualquer problema eventual, né? Certamente ele vai te entender se você se comunicar com ele antes dele te procurar pra entender o que tá acontecendo. Então é muito importante esse nível de transparência pra deixar o cliente mais seguro. E pra gente finalizar agora então, ofereça descontos ou brindes na próxima compra. Ou seja, se o cliente comprou, já manda o cupom pra ele falando que se ele fizer uma segunda compra ele vai ter uma taxa de desconto ou vai ter um brinde adicional. Assim você vai aumentar a taxa de recompra. Pode ser que esse cliente já faça um outro pedido mesmo sem antes chegar ao pedido dele e consequentemente você vai maximizar o seu resultado. Bom galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que a taxa de recompra de vocês aumente significativamente. Se aumentar, por favor, me conta aqui nos comentários. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, como vocês já sabem. Porque é muito importante pra gente, pra que a gente siga produzindo esse conteúdo pra vocês empreendedores digitais pra que vocês tenham mais vendas e não percam nenhuma venda também. Tá bom? Um beijo e conto com vocês!